Nós estamos aqui, nosso evento de Ti, venha ao Deus, venha ao Deus Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Aleluia, Jesus, glória a Deus Nós estamos aqui, nós estamos aqui Os serpentes de Ti, venha ao Deus, venha ao Deus Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Reino, reino, incendiar, meu coração é Teu alma Quero ouvir o som do céu Tua glória, Tua glória, Tua glória Reino, reino, incendiar, meu coração é Teu alma Quero ouvir o som do céu Tua glória, Tua glória, Tua glória Glória, Tua 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 glória, meu desejo é sentir teu poder teu poder então vem incendiar meu coração é o teu altar pega o brilho, o som do céu tua dor, a dor, a dor então vem incendiar meu coração é o teu altar quer ouvir o som do céu tua dor, a dor então vem incendiar meu coração é o teu altar quer ouvir o som do céu tua dor, a dor, a dor tua dor, a dor, a dor meu amor, o som do céu meu coração é o teu altar meu coração é o teu altar então vem incendiar meu coração é o teu altar quer ouvir o som do céu tua dor, a dor, a dor, a dor então vem incendiar meu coração é o teu altar quer ouvir o som do céu quer ouvir o som do céu tua glória contemplar meu coração é o teu altar quer ouvir o som do céu 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 meu coração é o teu altar quer ouvir o som do céu quando é